Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 t Alga onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tcha-tcha-tcha Agora eu tô chegando Vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada A mulherada grita, ah, delícia Ah, delícia Se você tá com vontade Vou te colocar na lista Ah, delícia Ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Tcha-tcha-tcha Ah, delícia Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Ah, delícia Tcha-tcha-tcha 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um chachá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no Sul, assim na paz, no verão vai pegar Então faz um chachá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chuchá Quando o DJ tocar Então faz um chachá, o Brasil inteiro vai Então faz um chachá, o Brasil inteiro vai pegar